Aí, pensou que era vídeo do Interestadual, né? Vim só avisar que tá tendo desconto lá na USE STORES, ladrão. É só escrever BDA no carrinho de compra e ver a mágica acontecer, é. Abra cadabra, vai. O que que começa? Olha a última bateria da primeira fase. Tchau, rapaz. Quero ver matar ele! Quero ver matar ele! Quero ver matar ele! Ei, 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 ei! Traque demais desse beat, mano, você sabe, cara, eu vou te amassar. Nem preciso de duas ima, cara, porque é muito fácil de exterminar. Tenta rimar, pinta fazer, mas eu tô geek e não vai colar. Não vai ganhar, até porque hoje não tem o J.A. pra te carregar. Essa aqui é a pista, né? Que já tô te batendo, pode falar, mano, não é melhor que eu. Assunto é trap, rima, flow e flow, eu tô ligado, leque, que cê se fudeu. Sabe qual é a diferença que eu faço esse cara rimando pesado? Ei, porque meu flow sempre foi natural, cê copia o J.A., o seu flow é forçado. Ei, olha no olho, né, mano, que eu tô te batendo, mano. Isso é questão de inteligência, pode olhar no meu olho que eu vou toqueiro. Falta só porque olhando no meu olho, eu vou lá, dá perigência. Pum! Você tá fudindo, eu vou ganhar no ataque. Quero ver se você é melhor pra você ganhar de mim se você segurar o baque. Vamos! Vamos! Tá lindo, tio. Mano, eu faço rima aqui nesse beat, mano, agora nunca te compara. Porque sem maldade eu sombra, tu poste na sua cara, eu deixar melhor marco. Sabe, mano, que eu já faço elevado? Mano, tá ligado o outro aqui a sessão? Você também tem um cara pra te carregar, só que seu som não tem um tanto de visualização. Mano, essa aqui é a coisa que eu faço, mano. De você eu tenho dó. Os dois até faz trap, mas vocês sabem o que é melhor? Sabe por que, mano, eu vou fazer uma rima agora? Mano, eu vou batendo porque eu sou pesado? Mano, agora o seu cabelo é escuro? O meu é ouro porque eu nasci iluminado? Mano, eu venho chamar a voz do saco, mãe pro saco mesmo. Sério que eu já vou rimar, mano, agora não tá entendendo o que tá acontecendo? Mano, sério que eu já vou rimar, mano, eu te queimo com o Bic, eu bato no Kic, eu sou o Felipe. Mano, se não tem dom, nunca pegue a sua mão nesse Bic. Eu botei palmas, botei palmas, botei palmas, palmas, palmas. Você é louco, Bobzera. Que batalha foi essa? Os caras tá com algo. E é a última da primeira voz, hein? Possa, erraia nenhuma. Uou, louco. Yei, muito bom. Barulho para as imãs do Geek. Barulho para as imãs do Felipe. Felipe terminou, começa um a zero. Geraldo, é a mesma vibe que tá bonita, hein, meu? Essa vibe é a... Não deixa cair, não deixa cair. Vai, 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 vai. Só levar e levantar a mão pra cima, que já fez gol contra de proposta. E aí, vai, vai. Só levar e levantar a mão. Vai, vai, vai. Vai, vai. Boadão e sabotagem. É o rap e é o funk. A pátea que é o quê? Segue, 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 segue. Boadão e sabotagem, mano. É o rap e também é o funk. A pátea que é o quê? Segue, 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 segue. Segue, segue, segue. Você viu que até puxando o grito, mano, eu tenho mais soco você Diz o tomara que eu passo no beat, agora você vai perdendo, eu não vou Porque esse maldade quer aprender, então o Felipe que aqui ensinou Sabe por que, mano, não é o olhar da penitência, mano, a sua rimadinha necessária Esse mano aqui pega a cena de doze, ele é o olhar da penitenciária Mano, 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 mano Você tá comigo, mano, agora o seu rap é que isso demora Sabe por que, meu cabelo é loiro, mas aqui eu não rabelo Eu reparei o outfit, você eu deixei no chinelo Vé, com o cabelo, mano, tá ligado que eu já vou remando nesse beat eu trinco Mano, você é Van Gogh, eu corto sua orelha e no beat eu brinco E aí, e aí, Vicky? E aí, Vicky! Vô, 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 vô Falou mal, ó, Vicky, porra Dizem que eu vou pra penitenciária, mano, na batalha hoje é claro que cê vaza Só que o menino tem 13 anos, não vai pra cadeia, é fundação casa Léo, eu tô te batendo, mano, ei, olha que você viu As mina que eu pego, menos é bonita, desculpa, cê não pega a Miss Brasil Essa é feita, né, que já tô te batendo, mano, tô deitado nesse beat Eu nem vou ensolar que o sonho do moleque com ninguém quer ser feat Sabe que eu tinha parada, mano, sabe que esse é o meu caminho Realmente meu, só não bate um milhão, mas eu e o voce fiz o pai só Eu não vou te falar, porque você não se vê quando o céu é no espelho Eu nem vou falar, porque quando eu tinha hype e você não tinha, mano, você pedia conselho É babeia aqui sem querer Deixa eu falar aqui, rapidão E aí, cara Deixa eu falar um negócio aqui, rapidão, rapidão Já falou Eu quero geral com a mão pra cima Beleza, então você pode pedir quantas vezes você quiser Geral com a mão pra cima, pedinho Pede pra eles com carinho, vai Vai minha mão pra cima, por favor Ele falou com carinho, mano, com brutalidade? Com brutalidade, vai Vai a mão pra cima aí, meu Geral É só pra lá DJ Dunda Senão o barco afunda Tem duas opções, com quem você vai escolher Vai morrer ou vai matar? Tem duas opções, com quem você vai escolher Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Mais ilha clearer Bom, da São Casaisセ falou Mano, agora aperte pro Felipe Sem maldade do Rap você foi rejeitado Porque é o meu bloco em casa cum bich Sério que eu já vou fazer levada mano tá ligado que Eu vou assim Claro que eu não peço conselho Porque eu tenho sexo você é ruim Mas eu te matando mano, fala que eu sou rejeitado Relaxa, mano, que eu vou fazer assim Olha o que eu me encaixo desse bichinho, meu mano Tá ligado, eu vou rimando até o sim Que kit bate, copia no beat, cê sabe, né, mano Cê não é o Kakashi Claro que eu fui rejeitado, eu sou renegado Me chama de Itachi Itachi, 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 Itachi Tá copiando, ele é o Kakashi O Felipe que tem um fã de trap Mano, tem cache, 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 cache Mano, você tá rimando no beat, meu mano Eu queimo o hash Acho que ele não vai encaixando Em cache, 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 cache Mano, você é o Tekashi Tá ligado, mano, na batalha que te espanco Sabe que o menino é o Tekashi Ele foi acusado e se estupadou E a lei de puta se vai bronco Mano, você é o Tekashi, mano Ei, olha como eu faço a prenda Você é o Tekashi, eu sou o tentejo Nasceu pra ser bosta, você nasceu pra ser lenta Essa rima é minha, mano Você sabe que é Tá ligado, eu passo no caminho Porque sem maldade eu vou rimando nesse beat Com a minha própria rima Porque eu te macho sozinho Mano, não sou eu Tekashi, olha o pap Sabe por quê? Agora não erre Porque eu vou matando o mano Eles dão os gritos Esquera É que bosta, tá passando vergonha aqui nessa resposta Mas não tem problema, né, mano Tô te espancando, né, cara Você sabe, filho, que eu passo na proposta Ei, você não é o Tekashi Ei, porque sua rima é uma paia Ei, você não pega ninguém Ei, o moleque é o Jiraya Ei, mano, eu sou o Jiraya Fala sua rima que fala Mano, eu boto o fogo Porque o Geek é paia Saiba que eu rimo no beat Mano, agora eu ataco Felipe que é o Jiraya Então eu envoquei esse sapo Ei, 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 ei Esse menino é o Jiraya Ei, Sake, lindo? Não manda bem Ei, você não fez, chega com a minha gay Ei, mano, o Geek virou bem Ei, eu já te matei, né, mano? Eu já vi na batalha, você para Depois você vai me assistir lá fora Nasceu pra ser Orochimaru, mano Outro nasceu pra ser Madara Vamos nessa batalha! Barulho, não sou do Paraná. Dá pra ver o... Faz mais barulhinho dos caras aí que eu não sei. Não é barulhinho não, é vozes. Barulhinho, barulhinho é peido. E aí? Outro barulho para a rima de Felipe Zan! Barulho para a rima de Geek! Eita! Tá parecido, tá parecido. Felipe! Kike! Mãos para Felipe! Vamos no visual. Mãos para Geek! Dê conta diabo, dê conta. Abaixa, abaixa! É você, que eu já fui minha vez. Mãos para Felipe! Quem gostou das rimas do Felipe? Vamos lá! 77! Felipe! Próxima fase! Palmas para o Geek! Quebrada! É o 77! Mais um 93! 1820! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma